Ah, Breaking News! Olha, olha... Não, eu vou te acompanhar na cozinha, peraí. Ó, hoje Cacá e Rafa, você tem tanta coisa pra falar sobre Breaking News. Tem muita. Lembrar que Breaking News são as últimas notícias dos famosos que estão pipocando agora. Desde hoje cedo, até dois segundos atrás. Dois segundos mesmo, porque acabou de pintar uma língua. Pintar uma língua. Vamos ver a primeira delas? Vamos ver a primeira delas. Olha só. Marido de Tiago Abravanel se irrita com produção do BBB22. Veja vídeo e entenda. Mas por que ele se irritou? Ele ficou bem chateado, na verdade, né? Ele não gostou nada do que ele viu na TV, não. É, o Fernando... Mas ele viu na TV o que o Tiago fez, né? É, mas é aí que tá o negócio, né? Parece que ele viu depois que o Tiago saiu o que ele viu que ele não gostou. O que que ele viu e não gostou? Na verdade, o que ele não viu, né? É, o que ele não viu. Menor falando, Rafa, o que ele não viu. Me falem até também, exatamente. Me conta, Carcaço. Não tem lá aquela abertura que passa só terça-feira no reality? Que as pessoas saem assim, né? Ah, sim. Não sei. Ah, uma musiquinha do Paulo Ricardo. Isso. Olha lá, o rifozinho aqui, sabe? Aí o Daniel tira assim, ó. Você faria isso? O que é? Você entraria assim, rodando? Mas o Tiago foi aí, rodando. Ah. O Arthur também, inclusive. Não sei se você quer dizer alguma coisa, mas... É, mas ele pode ser. Uma mensagem subliminar. É. 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 Mas o que aconteceu? Tava lá, né? Essa... Essa... Essa vinheta, essa abertura tinha o Tiago. E ontem, tava o Tiago, tava o Fernando, todo mundo assistindo televisão e de repente... Hum! Chum! Cadê o Tiago? Sumiu. Sumiu. Ué, mas peraí, se eu estiver enganada, me corrija. Mas quando um participante desiste, ele não perde todo o dinheiro que ele ia ganhar e a fotinho dele sai da abertura? Então, é. Sai. É normal, é comum acontecer. Na verdade, que é meio que o padrão, né? Porque você pega, por exemplo... Não aconteceu com outros participantes. Por exemplo, a Maria, que foi com o Lucas, aconteceu isso também. Com o Lucas, aconteceu isso. E quem é expulso, fica diferente a foto. Eles dão uma apagada diferente das pessoas normais que são eliminadas. O que aconteceu com a Maria. A Maria, por exemplo, foi isso. A foto dela tá diferente ali na abertura. Os outros participantes eliminados de outra forma. E o Tiago foi realmente excluído. Parece que ele nem participou do programa, né? Mas o Lucas também foi excluído quando ele apertou o botão central. É, mesma coisa. Porque na hora que você pede pra sair, pediu pra sair, né? Você não foi expulso quando você é expulso. Se você não quer sair, você foi expulso. Porque fez algo que quebrou as regras, mas não foi escolher a sua. Como apertar um botão e sair. É, exatamente. Agora, quando você aperta, você desiste de um monte de coisa. Um monte de coisa. De dinheiro até a sua carinha ficar lá até o final, né? É isso. E não aparece em nenhum programa depois. Não aparece. Não toma café na igreja. Eu ficaria só pra tomar café com a Ana Maria Braga. Mas e aí? A Ana Maria Braga tá de férias. Aí eu... Ah, eu ficava até ela voltar. Volto, quero voltar. Não sai, eu vou sair só depois. A Ana Maria voltar. E tem vídeo? E ele ficou bravo. Tem um vídeo dele que ele postou nas redes sociais. Não muito satisfeito com essa história. Vamos ver. Ah, deixa eu ver. É porque se existe o botão é porque é pra apertar, né, gente? Não é fácil. Senão não coloca o botão, né? Você sabe que não é fácil. Isso só enaltece a coragem de quem fica. Crianças. Lina, fica em paz, amor. Vai ficar, amor. Você entrega o seu futuro nas mãos dos outros. Mas ele é fofo, né? Ele é fofo. Ele é tão fofo. Eles são fofos demais. São muito queridos. Mas, na verdade, existe um botão pra apertar só quem quer sair, né? É. Exatamente. Ele justificou também contra o post aí, ó, dizendo muito bizarro isso. As pessoas só esquecem que o mundo dá voltas e muitas voltas sejam a luz. O mundo dá volta, mas a volta pode ser ele voltar pra um realista e não apertar o botão. É. Como diria... Que outra volta vai ter? Como diria, né? A regra é clara, gente. Não tem. A regra é clara. Se a gente pede pra sair... Saiu. É. É que eu acho que como não teve uma briga, não teve nada que justificasse, talvez pra eles, talvez não justificaria ter tirado da vinheta, do programa. Afinal de contas, ele fez parte da história do programa. Ele desistiu apenas, ele fez uma treta forte. Mas concordo com a Cacá. Se existe uma regra pra ser seguida, se não vira a casa da mãe Joana. Quais são as regras? É livre! Aí não faz sentido. Não pode. Não é um jogo. E aí todo jogo tem suas regras. Ó, a pessoa geralmente vai em reality. Qualquer reality de TV, pra quê? Pra ter uma visibilidade. Pra aparecer, mesmo os artistas, mesmo celebridade. De repente, quando você aperta o botão, né? Você já tá fora do jogo, você quebrou todo o esquema. Então, como é que você vai querer? Eles cortam exatamente aquilo que você mais queria. A visibilidade. A exposição, né? É, a exposição. Isso vão cortar. E eu acho que isso é regra. Então, tá certo. Eu acho que você viaja.